Para comemorar o mês da nossa padroeira, enviamos junto com a Revista de Aparecida esse lindo adesivo, presente exclusivo para todos que participam da família Campanha dos Devotos. E você que ainda não faz parte, também pode ganhar este lindo presente. Ligue agora mesmo e faça o seu cadastro e sua primeira doação no mês de outubro. Queremos ver o Brasil inteiro declarando seu amor à Mãe Aparecida. Diga seu sim, declare seu amor, a casa da Mãe Aparecida conta com você.